O que é que é pessoal? Espero estar tudo bem com vocês, como estão tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do What's Dogs E desde já, se vocês estão a gostar da série do What's Dogs, não se esqueçam de clicar no botão do like Não se esqueçam de clicar no botão de se inscrever que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo E partindo os vídeos ao máximo que isso ajuda-me bastante e vambora para mais um episódio da nossa série What's Dogs, ok? Vamos dormir Drive there Anywhere I don't want to go anywhere, I want to go to Pawnee Ok, you're the boss, we'll go to Pawnee I don't want to go anywhere You're the boss I have to go anywhere I can't wait I want to go anywhere I want to go anywhere You've been looking at me I want to go there A CIDADE NO BRASIL Bem ao que parece só estava-se a relembrar do que tinha acontecido ao sobrinho dele Mas pronto, vambora Bem pessoal já estamos a chegar Já é meio ali à frente Ok Vambora 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 Ele estava aberto. Agora, estou com medo do silêncio. Ok. Aqui está. Ten. Não, acho que você é nove. Ten. Nove. 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 Em esse caso, você merece dez bairros de bairros. O que? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Ten. 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 Estes aqui por um segundo. Então, um todo ano e... Tão tarde. Sim, desculpe, Nate. Realmente. Venha aqui. Vamos ver com você. Você parece mais velha. Oh, legal. Obrigado por isso. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ele não tá conversando com ninguém além de eu. E o que testa agradecer para quemaga em um modo de control. E o que? O que? O que? Ela está ajudando ele. É bom. Apenas lento. É difícil, mas vamos passar por isso. Jax. Ei. Desculpe que estou tarde. Can I, uh... Can I get a hug? Wow. Você é grande. Então, o que você tem lá? Uau, o curador. Legal. Você trouxe ele uma real garota, não? Por que você trouxe seus garotos? Eu vou falar com seu pai. Sim, eu vou estar lá em um segundo. Isso importa. Você está aqui. Eu só preciso garantir que as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Você e Jax são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu não vou parar de assistir para você. Sempre um grande irmão, não é? Não, eu vou parar de brincar. Eu estou lá em casa. Dia foi de um dia de Lina. Ele me amou. Não, não, não. Não, não. Seu dia foi de novo. Não, não, não. Eu não sejam de novo. Aqui foi de um dia da minha vida. Foi de um dia é de Leena. Eu sei onde você mora. Como são as ruas nas portas? Quem é isso? Por que você está chamando? Você se sente segura, Nicky? Quem foi isso? Não importa, só um estúdio que acontece. Você acha que isso é forte? Olha, você sabe o seu voz? Jesus, Aiden, deixe-o. Tudo bem. Tudo bem? Ele acha que pode entrar. Como você sabe o que ele acha? Você está comprando as ruas. Olha, eu posso lidar com isso. Nós não precisamos do seu apoio. Nicky, eu posso encontrar esse cara. Olha, Aiden, você não mudou. Nós não precisamos do seu apoio. Por favor, não deixe tentar fixar nossos problemas. Cada vez que você tenta, você faz coisas pior. Eu melhoro. Sim, eu acho que isso é uma boa ideia. Deve ser uma boa ideia. O que é isso? Veja como seguro que você está quando eu trouxe a sua palavra. O que é isso? Você está bem. Teve que desculpe, ele está no caminho. Todo mundo todo apenas. Você está fazendo os riqueiros longos da outra parte. O que é que está do MUTO? Oi! Estou preocupado nisso. Ai, puta pa, são terroristas. O que é que é que? Né, cá que eu vou te lixar a vida. Né, cá. Capacita. Eita porra. Eu conduzi um crime, pá? Sim. Desculpe, eu overreacti. Você me faz tão louco às vezes. Vem de volta, ok? Eu prometo que eu não vou te preocupar. Aiden? Pfff, você está indo atrás daquele crime, não é? Bem... Você está fazendo isso agora. Eu não acredito. Não é assim. Deixe ser um herói, Aiden. Deixe-a ir. Deixe-a o quê? Sim, as chamas estão se rompendo, eu não consigo te ouvir. Não, você pode me ouvir perfeitamente. Você tem que parar agora. Sim. Olá? Você ainda está lá? Ok, eu tenho que ir. Er... Ah! Você já está com os porcos, moço! Eita cá, caralho! Ai! Ai, e governmentai uma pessoa! Ai, governmentai outra! Tá a pegar mal! Eu vou te dar duas chapadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou te dar duas chapadas, moço. Sai. Vou te dar duas chapadas. O que é isto a fazer, pá? Então temos um negócio. Eu não acredito que você me pagou tanto para fazer uma grande chamada. Nicky Pierce, certo? Eu vou mencionar as lockas como você disse. Ander Kid. Isto se sente errado. Isto é o ponto. Eu tenho um bom dia. Sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri